Pega a fita, tô boladão, dia de operação no morrão Quem é cria, tá na infra, tem que tá de pé na missão Tá no beco de mira, laser, e os polícia brotando de blazer Pode durf, faz quem quer crescer, sem tentar vai dar bem blazer Tô de glock na mão direita, de quarenta na esquerda Sou um cara de veneta, e a mereta é de luneta Ai a noite vem o sossego, os que tava do beco correram Os que tava voando vazou né, os que tava da rua meteram o pé Faz quem quer, chapa quente, nossa vida louca é assim Mas pra relaxar a mente, nós tô, um do bolzinho Verdinho, verdinho, diguidinho, nós tô, um do bolzinho Verdinho, diguidinho, nós tô, um do bolzinho Verdinho, diguidinho Vou lá no faz quem quer pra curtir né, o coelho mandou convocar né Fogou pro balão subir, vou partir com os amigos pra lá fé E que celebridade nós tá né, tá vivendo odiado de mulher Tem pretinha, branquinha qualquer, é várias partes lindas de boné Pega fita, tô boladinho, bonitinho, bem trazadinho Cabelinho, enroladinho, tô, um do bolzinho 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 Faz quem quer, vai rolar tranquilão Dessa vez não me convocou, o coelho de lança na mão Vê ver que a cacaspiranha brotou Tem celebridade nós tá né, na vida rodeado de mulher Tem pretinha, branquinha qualquer, é várias partes lindas de boné Pega fita, tô, boladinho, bonitinho, bem trazadinho Cabelinho, enroladinho, tô, um do bolzinho Pega fita, tô, boladinho, bonitinho, bem trazadinho Cabelinho, pininho, tô, um do bolzinho Nós não quer a fama e poder, porque aqui nós tem demais E a segurança do morador, é o nosso bonde Vem pra nos ver, é catabolado e mandou te avisar Faz você ficar ciente, trem louco, não faz quem quer O coelho tá de frente, de fato já é recolher de granada É a nossa que tá no poder, não faz quem quer Só menor, perigoso, faz o caveirão tremer Mas não dá pra triscuar de ano e governo Porque aqui nós estamos juntos, e o PT não faz quem quer É a unidade pra presunto e a bala comer Ninguém consegue segurar, exploda os homens Só cargar nada pra voltar, nós tá com fome Vamos pra pista dominar, já faz quem quer Tudo dois é nós que tá É, louco de uísque, balinho, balão É, vários passinhos que não lança doidão, né não Louco de uísque, balinho, balão É, vários passinhos que não lança doidão, né Fim de semana faz quem quer, eu tô fácil O coelho colocou, nós vamos embrassar Aperto do bolo eu tô louco de serro, eu mando dancinha Fala quebrão, ponte na Paraná, viro na pressão Na zona oeste, na norte, na sul E se a piranha quiser condição Coelho paga de tudo, tá tudo Toma um isque, ela toma balinha Lá pra fora, lança, ela forma a boquinha Os outros renos de todo ciente Que no fim da noite dá pro moranguinho E o coelho tá aí, verdeca tá aí De gato tá aí, pqd tá aí Quando eu tiver capiranha na treta Brata de bicho, pode invadir O moranguinho tá aí O coelho tá aí De gato tá aí O reino tá aí Quando eu tiver capiranha na treta Brata de bicho, pode invadir O rastro tá aí O oelho tá aí O barco tá aí Os amigos tá aí Ela pensou que eu já era bobinho Mas ela tem que dar pro bonde todinho